A gente era apenas dois estranhos E mesmo que você não acredite A gente acabar se encontrando E no primeiro encontro eu já notei Que a gente era feito um pro outro E mesmo você não acreditando Te amo cada dia mais um pouco E pouco a pouco eu fui percebendo E o destino foi me revelando Que a gente tem um encaixe perfeito Como se Deus já tivesse um plano E mesmo você sempre duvidando Todas as estrelas vão te confirmar Olha pra mim, me diz que sim Deixa eu te mostrar e saiba Que em algum lugar lá do futuro A nossa casa já tá construída O nosso casamento foi perfeito E a gente tá fazendo a nossa vida E lá os nossos filhos já nasceram Basta só você acreditar Me dá tua mão Que eu te levo lá Saiba Saiba Que em algum lugar lá do passado A gente era apenas dois estranhos E mesmo que você não acredite A gente acaba se encontrando E no primeiro encontro E no primeiro encontro eu já notei Que a gente era feito um pro outro E mesmo você não acreditando Te amo cada dia mais um pouco E pouco a pouco eu fui percebendo E o destino foi me revelando Que a gente tem um encaixe perfeito Como se Deus já tivesse um plano E mesmo você sempre duvidando Todas as estrelas vão te confirmar Olha pra mim, me diz que sim Deixa eu te mostrar e saiba Que em algum lugar lá do futuro A nossa casa já tá construída O nosso casamento foi perfeito E a gente tá fazendo a nossa vida E lá os nossos filhos já nasceram Basta só você acreditar Me dá tua mão E deixa eu te mostrar e saiba Que em algum lugar lá do futuro A nossa casa já tá construída O nosso casamento foi perfeito E a gente tá fazendo a nossa vida E lá os nossos filhos já nasceram Basta só você acreditar Me dá tua mão Que eu te levo lá E aí E aí E aí